Existem algumas retiradas que Deus faz na vida da gente, que às vezes, dependendo do que ele vai tirar, vai trazer uma certa dor. Só que Deus manda dizer para você, ele só vai tirar da sua história, ele já está tirando, e tem algumas situações aqui de alguns irmãos, algumas irmãs, que ele já tirou aquilo que não iria te honrar, que não tinha capacidade de cuidar de você. Então, ele não vai permitir nenhum estorvo na nossa história, porque isso atrapalha a nossa evolução, o nosso crescimento. Isso nos traz dores, estagna, alguém que fica do seu lado, ou uma situação que não te honra, que não te traz benefício algum. Então, Deus tem que chegar em um determinado momento e arrancar isso da nossa história. Porque se ele deixar isso na minha vida e na sua vida, vai nos trazendo dores. E dentro de um processo que vai, sabe, adoecer você. Quando você assustar, já passou anos da sua história dentro de uma situação que você fala, meu Deus, não acrescentou nada na minha vida, não me honrou, não cuidou de mim, não fez nada a meu favor, só eu doei, só eu fiz. Então, Deus manda falar para você, não lamente o que eu estou tirando da sua história. Não fique, sabe, dentro de um processo, se sentindo vítima de algo, ou abandonado por Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. E ele manda falar para você, dentro desse processo, eu não vou deixar, jamais, algo que não honra você, ou alguém que não cuida de você, ou alguém que não te honra, eu não vou deixar, sabe, nenhuma situação trazer prejuízo para você, emocional, psicológico, físico, material. Então, descansa, porque Deus sabe o que está fazendo. E confia, porque o nosso Deus, irmãos, ele pode até fechar uma, duas, três portas na nossa vida, mas ele escancar um portão. Aonde tem parede que você não vê nada, ele abre porta. Quando não tem como abrir porta, ele abre janela para você passar. Então, ele vai fazendo todo, sabe, uma manobra diante do nosso cenário, para trazer para a gente momentos diferentes, trazer situações, oportunidades, que se não fosse Deus trabalhar, se a espiritualidade não se movimentar nesse sentido, para trazer para a gente um retorno, a gente não consegue viver. Então, ele manda falar para você, não lamente, de forma alguma, porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, aquilo que não vai trazer honra para você, aquilo que sabe que não vai trazer cuidado para você, tem que sair do seu cenário, tem que sair, porque vai virar um processo de escravidão dentro da sua história que daqui a pouco você não vai conseguir suportar. Deus conhece o teu limite, tá? Então, descansa, porque no fundo é um livramento que Deus está te dando, e ao mesmo tempo é uma reforma que ele está fazendo, para que você possa viver momentos novos e situações novas. E para que ele faça isso, ele tem que entrar e tem que trabalhar. E você precisa crer, tá? Não tem nada fora do controle de Deus, você não está sozinho e sozinho nessa terra, você está simplesmente sendo, sabe, monitorado por Deus de uma forma que você não está entendendo. Mas ele manda falar para você, aonde não tem honraria, aonde não tem cuidado, ele não vai deixar você. Para que você não venha, sabe, sucumbir, morrer, se acabar em uma situação que não vai trazer retorno, que não vai trazer um progresso para você, uma prosperidade para você. Então, aceite o processo de Deus que é muito melhor. Quando a gente entende que aquilo que Deus traz para a gente é muito melhor, a vida da gente fica mais leve. Quando você tenta fazer as coisas do seu jeito, sabe, vir com determinadas manobras, fazer as coisas da maneira como você acha que está correto, a vida se torna pesada, porque você sozinho e sozinho não consegue fazer as coisas. Nós necessitamos da força de Deus e tem coisas que são sobrenaturais, é só Ele que poderia fazer. Então descansa porque Deus sabe o que está fazendo. E diante dessa situação, o vitorioso e a vitoriosa é você. Você ainda não se deu conta, mas quem está saindo vitorioso e vitoriosa nessa situação é só você. Ele manda falar para você, eu vou trazer os cuidados para você e honraria. Então só entra no seu cenário se for para cuidar e só entra no seu cenário se for para te honrar. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.